Cinco oitavos das famílias que moram em determinado bairro possuem algum animal de estimação. Então, cinco oitavos têm algum animal de estimação. Entre essas famílias, dois quintos possuem gatos como animal de estimação. Se o número de famílias que possuem animais de estimação que não são gatos é de 120, então, quem não possui, 120. Então, é correto afirmar que o total de famílias é igual a 320. Aí você, meu Deus, fração, né? Vamos lá. Eu quero achar o total aqui. Eu quero achar isso aqui, o total, que eu não sei quem é. Mas eu sei que cinco oitavos dessas famílias têm algum animal. Vou até botar aqui, tem algum animal. Vou botar assim, vou até escrever. Algum animal representa cinco oitavos delas. E desses cinco oitavos, o que ele falou? É gatos... Opa, calma aí, não vai ficar legal. E desses cinco oitavos, galera, eu sei que gatos, dois quintos, né? Vamos lá. Gatos, dois quintos. E aí ele fala que 120 não tem gatos, né? Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, galera? Pensa aqui comigo. Se liga que agora é a chave para a gente matar a questão muito rápido. Não tem gatos. Galera, pensa comigo. Dois quintos de cinco oitavos, né? Gatos, eu vou botar aqui. Dois quintos de cinco oitavos. Cara, dois quintos de cinco oitavos tem gato. Qual é a fração que não tem gato? É três quintos de cinco oitavos. Acabou. Olha que lindo. Três quintos de cinco oitavos. Por quê, Renato? Vem comigo. Dois quintos de cinco oitavos tem gatos. Se é dois quintos, sobra três quintos. Sempre o que sobra, a fração que sobra. Como é que você faz para achar a fração que sobra? Muito fácil. Você tem dois quintos. Para achar a fração que sobra, você vai fazer isso aqui. Você vai repetir o de baixo e vai subtrair. Cinco menos dois. Quanto é cinco menos dois? Três quintos. Então, três quintos de cinco oitavos não tem gatos. E ele falou que isso daqui é igual a cento e vinte. Por que eu fui atrás dessa fraçãozinha aqui? Por que eu fui atrás dessa fraçãozinha? Porque eu sabia que quem não tinha gato era cento e vinte. Então, eu fui atrás deles. Está legal? E agora eu vou matar a minha questão. Eu sei que... Três quintos. Vou ver para cá. De cinco oitavos é igual a cento e vinte. Cara, guarda no teu coração isso porque vai cair na prova. Toda vez que aparecer dá, dá e dó, você multiplica. Toda vez... Ah, sempre assim? Só toda vez. Toda vez que aparecer dá, dá e dó, você multiplica. Então, você vai multiplicar aqui. Como é que vai ficar a brincadeira? Vamos lá? Três quintos vezes cinco oitavos. Isso é igual a cento e vinte. Beleza? Aí, aqui, tuf, tuf no cinco. Vou botar aqui para cima para ficar melhor para você ver. Vem comigo. Então, você tem que... Três oitavos é igual a cento e vinte. Você tem isso. Que três oitavos é cento e vinte. E aí, como o Marcão adora, questão que te dá... A questão de fração deu igual, apareceu igual, divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo, que te dá o total, sempre. Ah, dá certo sempre isso, Renato? Só toda vez. Deu o total, o que tu faz? Divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo. Cento e vinte dividido por três dá quarenta. Vezes oito. Quarenta vezes oito. Quanto dá quarenta vezes oito? Coisa linda. Trezentos e vinte. Morreu. Pronto. Está aí, ó. Trezentos e vinte. É a minha resposta. E ele afirmou que é igual a trezentos e vinte. Então, o item está certo. Beleza?